E aí pessoal, bem vindos a mais um vídeo aqui, hoje eu vou fazer um vídeo diferente Vou ensinar pra vocês a fazer essa pulseira aqui Ela é de corda, ela dá a impressão de dar várias voltas, de ser uma pulseira que dá várias voltas Ela é super fácil de fazer, baratinha de fazer também, dependendo do material que você usar Pode fazer com qualquer coisa, pode fazer com tiros de couro, pode fazer com cordas, sisal, whatever Faz com o que você quiser, invente, brinque Super tranquilo de fazer e acho que vocês vão gostar Nada melhor no mundo do que você usar alguma coisa que você fez e poder falar com orgulho quando alguém pergunta Onde você compra? Eu que fiz Tô querendo fazer mais vídeos de DIY por aqui Se vocês tiverem algum pedido que vocês querem que ensina, fazer alguma coisa, por favor fale Porque eu adoro DIY Tô até hoje com uma blusa que fui eu que fiz, que eu postei outro dia no Instagram E se vocês gostaram, eu posso ensinar Ó, é de foguete E de alienígena Se quiserem aprender, é só continuar assistindo Então o que vamos precisar, pra fazer a pulseira É uma tesoura A corda, né, obviamente Uma cola, super bonder qualquer Ou mais forte É, fitamétrica E umas bagatelas Isso daqui é opcional, só se vocês quiserem pra eu poder colocar a mais Então essa aqui é a nossa pulseira Então vem o que ela tem Uma argola aqui Tem essa parte aqui enroscada Que é o acabamento A parte da pulseira em si Outra parte enroscada de acabamento E essas duas cordas soltas Que são pra amarrar É assim, ó Você vai, você enfia um lado aqui Certo? E amarra É assim que a pulseira funciona Pra amarrar, pra fechar A primeira coisa que a gente vai fazer É medir o pulso No caso, é daqui Da volta E aqui A gente precisa medir deixando esse espaço aqui Porque senão a pulseira vai ficar grande demais Então, daqui Pra cá No caso, deu 14 centímetros Se vocês estão vendo 14 centímetros Então, beleza Então agora eu vou deixar minha fitamétrica aqui Vou pegar minha corda Hoje eu tô usando uma corda Um pão café 14 centímetros Vamos ver daqui pra cá 14 Agora pra compensar o espaço que a gente deixou na hora de medir Você vai deixar um pouquinho mais pra cá Os dois centímetros a mais É... Essa sobra aqui Ok? Agora é a hora de fazer As tiras Então Trago isso pra cá Vou dobrar aqui Trazer até os 14 centímetros Aí eu dobro Aí eu dobro aqui Trago de volta Agora eu vou dobrar aqui Trago de volta Tá, isso feito Também que tem a argola aqui E a sobra tá vindo pra cá Eu preciso trazer a sobra Uma última vez Vindo até a nossa argola E aqui A argola tá aqui Todas as tiras estão aqui Agora eu vou Enroscar aqui ao máximo Enroscar bem apertado Pra não soltar Enroscar Enroscar descendo, né? Enroscar Enroscar Aí você vai ter isso Esse enroscadinho Agora tá solto Então a gente vai dar Um nó Eu não sei quantas A gente não tem uma metragem específica Pra corda Que depende de quantas voltas você vai fazer Tamanho do seu pulso e tal Então eu nem corto a corda ainda Então agora Depois de enroscado Eu vou dar um nó Um nó normal Tem que fazer assim Porque ainda não cortei a corda Tem o nó Ela Você vai pegar um pouquinho De super bonder Passar ela aqui Em cima do nó Que você acabou de fazer Se você quiser pode Besuntar um pouco Aqui em volta Assim Pra segurar bem Pra não desfazer a pulseira Depois Ok Agora Depois desse lado Feito A gente tem a nossa Sobra aqui ainda Agora essa sobra A gente vai precisar Trazer ela pro outro lado Da parte da pulseira Pro finalzinho E a gente precisa criar Essa parte aqui Que é das duas Cordinhas soltas Então Tá aqui no final da pulseira A gente vai aumentar Mais ou menos O tamanho da pulseira mesmo E volta Vai E volta Entendeu? Então agora vai tá aqui Essa parte depois A gente vai cortar Pra fazer O fecho Agora aqui É o mesmo processo Que a gente fez aqui agora De enroscar Então Vamos Agora dessa vez A gente começa a enroscar daqui Pra cá Então vamos Vou enroscar Enroscar Enroscando 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 Tadam Acabamento tá aqui Igual do outro lado A gente vai dar um nó Agora já pode até cortar Porque esse aqui é o final da pulseira Antes de dar um nó Vou cortar esse restinho aqui E vou dar meu nó Aqui Amarrou Do mesmo jeito A gente vai pegar uma cola Eu tenho uma outra forma De fechar Igual eu falei Só que eu uso agulha de crochê É uma coisa meio Difícil de mostrar pra vocês Então eu tô ensinando desse jeito Que vai ficar mais fácil Vocês vão conseguir fazer Com certeza Besontei de cola E agora eu vou cortar Tadam Agora essa pulseira Eu vendo lá na bowl Ela tem um Uma bagatela Tá vendo aqui ó Já tem uma cruzinha Que eu coloco Isso daqui é opcional Se quiser Colocar aqui nessa parte Só uma cruzinha Com uma argola Que você enfia aqui assim Não vou fazer isso aqui agora não Que isso é só opcional Essa parte que sobrou A gente vai Cortar no meio Então achando que ficou muito comprido Eu vou até diminuir Porque é o tamanho da pulseira E o tamanho do trem Ficou um pouco grande Então eu vou cortar Mais curto Tipo aqui Agora Eu dou só um nozinho De acabamento Que essa corda Que eu uso aqui Ela dá um Deixa eu ver Aqui bate Aqui assim ó Aí fica parecendo Um tassel Tipo de cortina Sabe aquele negócio Que pendura na cortina Mas isso daqui É só essa corda Que eu uso Que é uma corda Que eu Importo Pra fazer minhas peças Que é impossível De achar aqui Tinha achado uma vez 500 anos atrás Nunca mais achei Anyway Isso daqui É a nossa pulseira pronta Vocês viram como é que foi fácil Muito fácil Vou colocar no braço Vou colocar no braço Enfio no lado Tô achando que ficou curto Estranho Isso também E Dá dois nós Porque senão ele solta fácil Agora você tem uma pulseira Maravilhosa e linda E você pode fazer um mix Você pode colocar com relógio Você pode colocar do jeito Que você quiser Você vai arrasar De tão bonito Que ficou sua pulseira E o povo vai perguntar Nossa que pulseira mais linda Onde você comprou Eu que fiz meu bem Viram como é fácil Quem vai fazer Gente Vocês forem fazer Para julgar Nossa gente Quem mandou Ter irmã Quem for fazer Gente E se vocês postarem Foto no Instagram Por favor Me marca É o Arroba Daniel Mooney Eu vou adorar ver Vamos criar uma hashtag Também Que hashtag Ai DennyDIY Ai eu coloco aqui Para vocês Uma hashtag Ai você acha Postam Não deixem de me marcar E para quem curtiu O vídeo Por favor Curte Comenta Inscreve Semana que vem Vou ter mais Tchau Obrigado O que é bom menino Obrigado Número 3 Número 4 Número 4